Música Começa mais uma edição do Momento Político, quinta-feira, 13 de janeiro. Wilson Silvestre aborda três assuntos em seu comentário de hoje. O alerta vermelho de auxiliares diretos do presidente Jair Bolsonaro sobre a escalada da inflação no país que pode afundar de ver suas chances de reeleição. E há preocupação de petistas sobre a euforia de aliados e apoiadores com as pesquisas que o colocam bem à frente dos concorrentes. Olá, Wilson. Olá a todos. O Palácio do Planalto caiu na real e percebeu que a escalada da inflação não só derrete as chances de Jair Bolsonaro se reeleger, mas, sobretudo, dar munição aos adversários para atacar o seu governo. A ordem agora é trabalhar para que as pessoas, principalmente a população de baixa renda e a classe média, percebam que o governo tem feito o possível para aliviar a crise que assola os brasileiros. Na narrativa oficial que vai ser imprimida a partir deste momento, o tom será o de fazer das declarações nervosas de Bolsonaro sobre a crise. um omelete, ou seja, dizer que ele sofre com a situação e, por isso, às vezes, perde o controle emocional. Na avaliação dos áulicos que gravitam ao entorno de Bolsonaro, ele fica nervoso porque não tem como mudar a realidade econômica por decreto. O segundo assunto é sobre a euforia dos devotos e apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com as pesquisas que o colocam bem à frente dos concorrentes na corrida eleitoral para desbancar Jair Bolsonaro. Os ideólogos de Lula avaliam que não é muito bom essa euforia e, muito menos, tem uma vantagem, ter uma vantagem tão grande. A tendência é que, a partir de agora, os adversários vão bater mais forte e pesado, mais precisamente na era em que o PT comandava o país, onde a corrupção corria solta. Os cabeças pensantes também temem que os 45% registrados na pesquisa genial com a ESTE, divulgada recentemente, seja apenas um recall e que, quando o Lula começar a apanhar de todos os adversários, a coisa fica mais difícil e esse teto tende a cair. Vamos acompanhar. É com você, Raquel. Obrigada pela análise. Na coluna xadrez de hoje, o jornalista Iago Salles fala sobre a posse do presidente da OAB Goiás e um dos pontos destacados é o incentivo que a nova gestão vai dar aos jovens advogados. Olá, Iago. É isso mesmo, Raquel. O destaque da coluna xadrez de hoje é a posse do Rafael Lara, que foi eleito, então, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Goiás. Ele que firma um compromisso com os jovens advogados, aqueles 4 mil que anualmente ingressam na Ordem. Ele tem, então, a ideia de levar dignidade aos profissionais da advocacia, respeitando e exigindo respeito às prerrogativas, projetos, então, dessa chapa, de transformar os jovens advogados em influentes no nível nacional também, para capacitar, criar, então, mecanismos de capacitação e, sobretudo, de inserção desses jovens advogados na profissão. Então, fica aí o destaque. E a gente vai estar lá acompanhando para trazer amanhã no jornal o Hoje e no hoje.com os detalhes dessa posse. É com você, Raquel. Obrigada, Iago, pela participação. São essas as informações de hoje. O Momento Político volta amanhã. Até lá!